Só pôr forte aí, ó, ó Seu barulho já cessou Os sefeiros lá no campo Terminaram seu labor Toda a terra está em suspense Cante! O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem de novo Os vagões de trens vazios Passam ruas e quarteirões A vida